Quando eu me converti, eu estava no hospital, morando numa casa de um hospital do lado. E Deus me levantou, literalmente me levantou do chão e disse, vai pra dentro do hospital. O médico que vivia junto com a minha mãe era um dos médicos do hospital. Eu entrei dentro do hospital e andei, até o último corredor, no último quarto. E tinha uma pessoa, a luz estava trêmula no interior do Pará. E o Espírito Santo me disse, ore por ele. Eu não orei. Eu era novo convertido. Eu saí do hospital, procurei o diretor do hospital, que era da Assembleia de Deus, que era mais experiente do que eu. Eu tinha meses de convertido. E falei, olha, Deus me disse isso, isso, isso. Ele falou assim, não, aquele cara está quase morrendo e é o que é. Eu saí, eu saí pra fora e comecei a conversar com o motorista da ambulância. Cinco minutos depois, o diretor do hospital disse, aquele rapaz morreu. E depois, cinco minutos depois, o diretor do hospital disse, aquele cara morreu. Deus me disse pra contar isso antes de começar a entrevista. Deus me disse pra contar isso antes de começar a entrevista. Se o senhor tivesse que fazer uma entrevista com o senhor mesmo, quando o senhor decidiu seguir o ministério, que conselhos no seu chamado, quando ele decidiu aceitar o chamado de Deus. Qual o conselho o senhor daria pro senhor mesmo, quando mais jovem, com a experiência que tem hoje? Qual seria o advogado que você daria para o senhor mesmo, no começo da sua ministra, quando você era jovem e primeiro recebeu o chamado de Deus? Eu estaria em torno de pessoas que veem mais do que eu faço. Eu gastaria mais tempo com o Senhor, e eu guardaria um bom jornal e recorde do que o Senhor está fazendo, para que eu pudesse olhar para trás em tempo. Eu iria ficar perto de pessoas que têm mais unção e ministério e mais experiência do que eu, e eu ia tirar muito tempo com Deus, na intimidade com Deus, e ia manter um relato do dia a dia da minha vida, para manter registrado o que Deus estava me ensinando, e as minhas experiências para eu poder voltar e sempre aprender com essas coisas que Deus estava me mostrando. E eu especialmente wouldn't have let fear of missing stop me from giving things that were much less subtle, much more subtle, much less direct. I would have wished I would have started earlier humbly saying, hey, this may not be God, I think it is, if it is, if it happens, it's God, if it doesn't, I'm missing God. I would have done that earlier, because I would have had more, more would have happened in my life. And I had to run to the bathroom and go. Ok. Ele precisa ir, mas vou traduzir. Eu teria, eu teria, dizendo ele, muito interessante, eu teria tido mais coragem para fazer as decisões que eu tinha que fazer, no sentido de obedecer a voz de Deus. Mesmo aquelas coisas que eu não tinha certeza se eu estava ouvindo claramente a Deus, eu teria tido mais ousadia para ir em frente e dar aquelas palavras de conhecimento, fazer as coisas que eu senti que o Espírito Santo estava me mandando dizer ou falar, seja para orar para alguém, para mandar alguém ficar curado em nome de Jesus. Eu falaria assim de uma forma bem mais clara, mais simples, eu falaria, olha, eu não tenho certeza se isso é Deus, mas eu estou sentindo que Deus está falando isso, se eu não estou ouvindo a Deus, então tudo bem, por favor me perdoe, mas se eu estou ouvindo a Deus, existe alguém assim, 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 enfim, enfim, teria tido essa coragem para ir em frente nesses planos. É isso, é isso. Obrigado, pastor Eib, de novo. Interessante, né? Quase foi a mesma coisa que eu falei. Eu estou com o Bill aqui, e a primeira pessoa que eu vou fazer uma pergunta, por quê? Porque ele veio dos Estados Unidos, aceitou um chamado de Deus, aparentemente é isso, eu não sei, não li o livro, ele tem um livro, tem dois CDs, inglês e português, e a pergunta que eu queria fazer para você, Bill, é o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, no momento em que você tomou a decisão de seguir o Evangelho, de se entregar totalmente, e fazer uma entrevista como eu estou fazendo com você agora, com você mesmo, naquele dia em que você tomou essa decisão, que conselhos você daria para você mesmo? Eu ia dar o conselho que a decisão de entregar tudo por Deus, a decisão de seguir Jesus, exatamente isso, é uma seguida, é uma jornada com Ele. Então, muitas vezes a gente pensa em eventos, sabe? Tipo, agora eu estou salvo, eu me converti, e agora eu estou cristão, ótimo. Mas o próximo dia, todas as pessoas pensam, e agora, o quê? Mas é uma jornada que Deus está querendo conosco, que a gente anda com Ele, seja chamado para missões, seja só vivendo dia ao dia, é uma jornada com Ele, andando com Ele, gastando tempo com Ele, dia ao dia, tempo na Bíblia, tempo na adoração, tempo simplesmente na presença, para pai e filho. E eu acho que é importante que a gente gerar essa expectativa nessas pessoas que estão entregando vidas por Jesus. No primeiro dia é assim, bem-vindo à jornada com o papai. Eu estou com o pastor Abe, Abe Uber. Certa vez eu vi uma pessoa que era minha bispa, que estava sobre a minha vida durante muitos anos, e as pessoas falavam assim, ah, o pastor Abe é um cara, é isso, aquilo, outro, mais... Ela falou assim, mas é simples, só basta tempo de dedicação, que o resultado com Deus é inevitável. Eu não sei porque as pessoas admiram tanto o Abe, se as pessoas tiverem a mesma perseverança que Ele, elas vão ter inevitavelmente o mesmo resultado que Ele teve. E com base nessa percepção, da bispa Edna Castilho, que hoje abriu o ministério dela, saiu da Sara Nossa Terra, abriu o ministério, junto com o bispo Fernando, eu vou fazer uma pergunta para o pastor, que é o seguinte, pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com o senhor mesmo, no dia que o senhor tomou uma decisão, eu estava falando com outro mentor do Global Team, e eu falei assim, olha, as pessoas normalmente têm dois momentos com Cristo, o momento em que elas aceitam a Jesus, e o momento em que elas recebem, se entregam ao chamado. Se eu pudesse se encontrar com o senhor mesmo, no passado, no dia em que o senhor decidiu aceitar o seu chamado, que conselhos com a experiência que o senhor tem hoje, que o senhor daria para o senhor, com a experiência que o senhor tem mesmo? Olha, na realidade o que acontece é que eu fui criado numa família de missionários, meus pais eram missionários, então com cinco anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus. e lá no fundo eu creio que eu sempre sabia que eu tinha um chamado, né, para a obra, que Deus queria me usar nesta área. Eu tive várias experiências em que eu senti Deus falando comigo, mas a realidade é que talvez um dos textos mais fortes que me influenciou para ter certeza e convicção que Deus me queria na obra, que eu vi lá o apóstolo Paulo dizendo, se eu faço o que eu faço voluntariamente, eu poderia até receber um garladão, mas não vou receber garladão porque eu não tenho escolha, eu tive que fazer isso porque aí de mim isso eu não fiz é, porque nós que sabemos a história de Paulo, Jesus apareceu para ele e falou, você vai ser usado. Então, o que eu pude perceber pelas Sagradas Escrituras é que se alguém sente aquele chamado, mas atende aquele chamado voluntariamente, por amor, por paixão a Jesus, por paixão às almas, isso é até mais nobre do que você ser forçado, entre aspas, a cumprir um chamado. Inclusive, a Bíblia mesmo fala, alguém aspira ao episcopado, ele não diz, cuidado, você tem que ter certeza que você tem chamado e tal, nada disso, ele fala, alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, ele só fala, só que tem que ser qualificado, tem que ser irrepreensível, então, o que eu vejo é que a terra precisa tanto de obreiros, tanto de bilhões estão clamando sem Jesus, precisando da salvação. Quando Deus encontra alguém que voluntariamente, por amor a Jesus, por amor às almas, diz, eu quero, Senhor, me entregar 100% ao Senhor, que aquilo é muito forte, isso traz muita alegria ao coração de Deus. E é o que eu comecei a fazer desde muito novinho, eu não lembro exatamente todas as vezes que eu fiz essa reconsagração, mas até hoje eu estou fazendo, até hoje eu continuo me jogando aos pés dele, falando, eu quero mais de ti, eu quero te servir mais, eu quero viver mais completamente para ti, eu quero tirar mais tempo contigo, então até hoje isso é realmente o que eu tenho feito. Agora, eu sei que até isso é pela graça de Deus, não é por causa de mim, é apesar de mim, apesar de, né, de que se não fosse por Jesus, eu tenho certeza que não tem nenhum cristão mais fraco do que eu, mas é só por causa dele, é por causa da graça dele, mas eu sempre digo, se Deus pôde fazer isso em mim, pela graça e misericórdia dele, ele não somente quer, mas ele, ele vai fazer para todos aqueles que também o buscarem, porque se ele pôde fazer isso para o mais fraco de todos, ele, ele pode, quer fazer em todos os seus filhos, com certeza. Qual o ministério dele, hoje? Qual é o seu foco de ministério? O meu foco de ministério, eu sou um mentor hoje. Ele é o mentor, o mentor. o global. Eu vou de equipe para equipe, e eu vou profetizar sobre as equipes, e eu vou encorajar eles. Ele vai de equipe para equipe, ele profetiza sobre a equipe. Se tirasse todos os recursos dele, se eles tomassem todos os seus recursos, o mentor, o Randy, todos os recursos, e colocasse ele em um outro país, sem recurso nenhum, o que ele faria para começar? e eles colocassem em um país diferente, todo por si, o que você faria para começar? Oh, eu iria orar para os enfermos, e orar para as pessoas que não podem andar, e não se ver, e eu iria orar para que Deus venha para eles, mas o que eu tenho é, em nome de Jesus, Eu faria igual ao Pedro e ao Paulo, fala, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu vou lhe dar. Estou com o Ed, ele saiu da igreja, e depois foi adotado pelo Randy Clark, e abriu o ministério, foi para a praia, Deus falou para ele em um lugar específico, eu ontem conversando com a discípula dele, ela falando comigo, era como se eu estivesse me submetendo a uma sala onde você recebe aqueles choques, porque ela estava falando tudo aquilo que eu precisava ouvir, as palavras certas, parece que estava adivinhando o meu pensamento, as coisas que eu vivia, e aí eu queria fazer duas perguntas para você, um dia você decidiu, seguir o ministério, como eu estou te entrevistando agora, se você pudesse voltar no tempo, naquele dia, você voltar no tempo, com a experiência que você tem hoje, e conversar com você, e dar conselhos para você, a respeito da jornada que você ia viver até o dia de agora, que conselhos você daria para você mesmo? Interessante você falar isso, porque eu sempre digo isso para os meus discípulos, eu digo para eles, eu não posso voltar no tempo e falar comigo mesmo, mas eu posso voltar no tempo e falar com você, eu falo isso para os meus discípulos mais jovens, seus 20 e poucos anos, 30 anos de idade, eu agora já com 44, e eu falo para eles assim, às vezes conversando com jovens de 22, 24, eu falo, poxa, se eu pudesse voltar 20 anos no passado, eu diria isso para mim mesmo, e falo com eles, e aconselho, e o que eu diria, o que eu sempre aconselho a esses jovens, é que, em primeiro lugar, se consagrem a Deus, como o reino acabou de pregar agora sobre Gideão, e como foi importante para Gideão, abrir mão de algumas coisas, derrubar o altar, matar o boi do pai dele, que era a herança dele, simbolizava a herança, a primogenitura dele, então, em primeiro lugar, abrir mão de qualquer coisa que você poderia conseguir por você mesmo, abrir mão do que o homem poderia te dar, abrir mão das promessas que esse mundo pode fazer para você, não que você não vá ser abençoado, não que você não vá seguir uma carreira, não que você não vá cumprir, terminar uma faculdade, não, não é isso, é colocar tudo nas mãos de Deus, Deus pode te chamar para fazer uma faculdade, nós temos o ensino, por exemplo, das sete montanhas, Deus quer levantar pessoas para o governo, Deus quer levantar engenheiros civis, nós temos aqui o Israel, que está se achegando a nós agora, que é um engenheiro civil, Deus quer usar pessoas na política, Deus precisa de homens no governo, Deus precisa de homens de Deus na liderança, Deus precisa de homens de Deus na escola, professores, enfim, não quer dizer que você vai abrir mão de um talento, de uma habilidade, mas quer dizer que você vai pegar tudo que você tem, seu coração, sua alma, seu espírito, sua força, e você vai dizer, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, talvez o que você está vivendo hoje, nesse momento, talvez você esteja com coisas boas, um relacionamento bom, mas isso não é o centro da vontade de Deus para você, talvez você esteja em um emprego bom, mas você não está no centro da vontade de Deus, nem tudo aquilo que é bom, vem de Deus, às vezes a pessoa acha que, essa porta é uma benção, nem toda a benção vem de Deus, o Gideão ofereceram para ele se tornar rei de Israel, se alguém chega para você, hoje uma nação diz assim, vem reinar sobre nós, parece ser uma proposta boa, mas não era o chamado de Deus para a vida de Gideão, e Gideão disse que não, não ia aceitar, porque é mais importante, o mais importante na nossa vida, é ouvir a voz de Deus, Jesus morreu na cruz para isso, para que a gente pudesse receber o Espírito Santo, o Espírito Santo habitar em nós, então o melhor conselho que eu posso dar para qualquer jovem, que eu me daria, se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim mesmo, o último é, para tudo, passa tempo a sós com Deus, ouça a voz do Espírito Santo, o que é que Ele está direcionando você, e faça isso, não tenha medo de seguir a voz do Espírito, e você com certeza vai cumprir o seu chamado, o seu destino. Eu estou com o Steven Welsom, ele é um mentor do Global Team, e Steve, se você tivesse a oportunidade, de começar tudo de novo, em um outro país, com uma outra língua, mas sem nenhum recurso, o que você faria para começar? Como você começaria? o que você faria para começar tudo de novo? Nada. Ele não mudaria nada, faria tudo do mesmo jeito. O que significa isso? Eu nasceu em uma família cristã, e eu recebi o Cristo quando eu era 3 anos, ele recebeu o Cristo com 3 anos de idade, Então, não teve nenhum momento na vida dele, que ele não esteve com Cristo. Ele não tem arrependimentos. Então, ele tem vivido, sobre coisas hoje, que tem orado há 45 anos. Ele acredita que tem vivido, coisas que tem pedido a Deus, durante toda a sua vida. Então, se ele tivesse que escolher outro país, provavelmente seria o Brasil. Provavelmente seria o Brasil. E ele gostaria de aprender português. Se você fosse retirado do Brasil, e fosse levado para um país com uma outra língua, você teve que aprender o português, para uma outra língua, como Índia, como China, não sei, Paquistão, como você começaria tudo de novo? O que você faria? Eu e o Rachel fizemos aulas de português. Então, a gente só aprendeu nas ruas, porque o nosso trabalho é nas ruas, com mulheres em prostituição, crianças na rua. Então, a gente aprendeu algumas coisas erradas, falamos fluentemente, mas não correto, sabe? Então, eu ia sugerir que a pessoa faça aulas assim, tipo, imersão na cultura, mas também faça uma aula para aprender gramático, e aprender exatamente por que você fala daquele jeito. E eu acho muito importante que você aprenda os dois, para falar certo, e mostre às pessoas daquele país que você está investido no país. Se tirasse tudo aquilo que você tem, todos os recursos, você e sua família, fosse para um outro país, uma outra língua, você teve até essa proposta do Randy Clark, para ir para um outro país, mas uma língua que você domina, uma língua que você não domina sem recurso nenhum. Como você começaria? Jesus é o nosso melhor exemplo, e foi exatamente o que ele fez. Ele deixou a glória, deixou a cidadania celeste, se tornou um homem, se despiu da sua glória, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Quer dizer, aquele que era eterno, aquele que era imutável, se tornou finito, se tornou mutável, mudou para sempre por causa de nós. Ele que era um Deus, que nunca havia experimentado nenhum tipo de mudança, mudou por amor a nós. E eu acho que o nosso maior exemplo é Jesus. Então, se eu fosse passar hoje, pelo que você está falando, ir para um outro país, uma outra nação, com outro idioma, outra língua, como eu começaria? Eu começaria como Jesus começou, fazendo discípulos. ele chega ali e ele começa, ele chama jovens, odres novos, não religiosos, que tinham já um conceito, uma ideia, mas ele pega pessoas novas, abertas ao novo, porque ele está trazendo uma nova aliança. E ele começa a trabalhar, e por três anos e meio ele trabalha, ele discipula esses jovens. Muitas vezes eles erravam, falavam bobagem, Senhor, quer que a gente mande fogo do céu para destruir essa cidade? Jesus diz, não, não é assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. e ele discipula, ele cuida, ele ensina. Então, respondendo a sua pergunta, eu começaria a ir discipulando. Eu escolheria, eu pediria ao Espírito Santo que me mostrasse, pai, quais são aqueles que o senhor tem aqui para essa nação, que são chaves aqui nessa nação, me mostra. E eu chamaria esses jovens e começaria do zero discipulando a vida deles para torná-los mais parecidos com Cristo e eles seriam a chave para trazer o avivamento para essa cidade, para essa nação. Eu digo para as pessoas que existem dois momentos da conversão, que existem dois momentos na vida de Cristo. O primeiro momento é quando você decide aceitar Jesus. O segundo momento é quando você aceita o chamado. E o segundo, quando você diz sim para a chamada. Provavelmente, você deve ter tido esse momento de aceitar o seu chamado também. Você teve esses dois momentos. Eu tive esses dois momentos. Se você pudesse voltar no templo, se você tiver a oportunidade de voltar no tempo. O momento em que você decidiu aceitar o chamado. No momento em que você decidiu aceitar o chamado. E pudesse dar conselhos com a experiência que você tem hoje. E pudesse dar conselhos com a experiência que você tem hoje. para você mesmo. Para você mesmo. Considerando todo o tempo que você viveria no futuro. Que conselhos você daria para você mesmo. Que advogos. O chamado dele foi muito claro. Mas eu não cresci sendo consciente do Espírito Santo. Mas ele estava na dispensação do Espírito Santo. Ele só foi batizado com o Espírito Santo depois do chamado. Que ele escutou o chamado. Então foi tudo um trabalho muito pesado. Muito difícil. Mas depois que ele foi preenchido com o Espírito Santo e teve múltiplos encontros com o Espírito Santo tudo mudou. Então o que parecia difícil para o chamado começou a se tornar fácil. Porque seguir o Espírito Santo foi mais fácil depois que ele foi batizado. Então ele só começou a abençoar ele no chamado. Faz sentido então? Primeiro é ser preenchido pelo Espírito Santo que aí tudo fica mais rápido. Há 20 anos atrás eu aceitei Jesus Cristo um pouco mais de 20 anos e o Espírito Santo estava me lembrando ali agora que eu vivi 20 anos longe do primeiro amor. Ele começou a me lembrar aquilo que está escrito em Apocalipse 2 lembra-te aonde esqueceste do primeiro amor. O Espírito Santo começou a me lembrar ali e foi eu orei a Deus uma vez para que eu pudesse pagar o dízimo dar o dízimo porque eu não tinha trabalho eu queria ajudar na obra e eu arrumei um trabalho num cartório mas a partir daquele momento eu a minha vida mudou assim eu sempre agradeci a Deus porque eu virei advogado porque eu fui fazer doutorado porque isso aquilo outro mas na prática não era esse o propósito de Deus para a minha vida. Eu olho assim para trás eu me lembrando agora porque que eu não me sinto completo e realizado hoje 20 anos depois de ter orado para dar o dízimo na igreja e arrumei o emprego e por causa daquele emprego num cartório eu decidi virar advogado e depois segui até o último grau. Quando eu estava na Argentina fazendo um doutorado eu cheguei num domingo de manhã e estava no Obelisco e eu vi 6 mil jovens reunidos na praça fãs do Justin Bieber caracterizados de Justin Bieber no Obelisco no 9 de julho com Corrientes e eu perguntei o que é isso? Ele falou assim não, são alucinados pelo Justin Bieber o rapaz estava vendendo as coisas para eles e eu falei nossa, mas que louco peraí eu estou aqui para fazer um doutorado não, eu estou aqui para me concentrar eu desci 30 metros na avenida Corrientes avenida onde tem muitos teatros lá quem sabe e 30 metros de onde eu estava e eu entrei num sebo aí eu falei peraí só tem eu o dono do sebo e uma outra menina que entrou logo depois de mim eu vou fazer o doutorado e vou fazer um livro de conclusão do curso e esse livro vai acabar num sebo que não tem ninguém interessado e um menino de poucos anos de vida como o Justin Bieber nunca veio na Argentina e ele mobiliza 6 mil jovens uma vez por final de semana o que eu estou fazendo não tem propósito não tem um propósito eu não estou falando contra quem está fazendo doutorado que eu fiz essa carreira mas não é algo não era algo para mim e eu voltei eu fui em abril 2013 e fui em julho voltei em julho ainda em abril eu vi aquela panelaço eu estava lá no meio daquele panelaço contra a Cristina Kirchner e eu vi a população e eu vi os professores desconectados do congresso porque eu estava tendo uma votação e vi também os professores os doutores que estavam me dando aula desconectados da população eu falei meu espera aí isso aqui é um momento de vaidade perdoe pastor vou falar uma palavra que quando eu estava no aeroporto em Guarulhos antes de chegar na Argentina me mandaram um e-mail um mentor meu e ele dizia o seguinte conhecimento sem ação é masturbação cerebral em outras palavras você fica com obesidade mental e eu falei eu não quero isso o meu conhecimento adquirido aqui na faculdade ele não vai me levar para lugar nenhum não vai levar transformar a vida de pessoas nada e o Espírito Santo ali dentro começou a me lembrar da questão do propósito do chamado e por causa disso eu quero fazer uma segunda pergunta pastor Eib se o senhor hoje fosse tirado daqui de todos os recursos porque o senhor tem uma estrutura tem várias igrejas eu não sei quantas eu não parei para pesquisar sobre a vida do senhor mas só de ouvir falar a primeira vez que eu ouvi falar do senhor foi na videira quando eu congregava na videira que estava fazendo direito ainda que viu um missionário americano que estava junto com o senhor que ele conta uma história que foi muito dramática disse que um rapaz foi dar ré no carro e passou por cima da filha e depois passou por cima de novo e depois passou por cima de novo e aquilo me marcou muito né e ele me perguntou eu subi em cima do palco lá e ele me perguntou o seguinte qual é a nação que gosta de ser escrava e ele teve que me dar a cola né nenhuma nação gosta de escrava e eu não quero ser escravo o pastor Luísio na videira ele dizia o seguinte sonho sem Deus é devaneio sonho com Deus é sonho de verdade e aí eu queria fazer essa pergunta pro senhor pastor Ebe se o senhor sem recurso nenhum fosse enviado pra uma outra nação com uma língua que o senhor não conhece só o senhor e sua família como o que o senhor faria pra recomeçar? é uma boa pergunta né a primeira coisa que eu entendo é que nenhum membro do corpo pode estar ligado à cabeça se não tiver também ligado ao corpo então a gente tem que necessariamente ser ligado ao corpo eu eu teria que em primeiro lugar ter certeza que eu tenho uma cobertura espiritual uma liderança espiritual sobre a minha vida e alguém pra quem eu respondo dentro da mais perfeita vontade de Deus então eu creio que isso tem sido um dos maiores segredos da minha vida foi depois que eu me coloquei de coração debaixo de uma cobertura espiritual um discipulado na minha vida porque a grande comissão é ir de fazer discípulos como que eu posso fazer discípulos se eu não estou sendo um discipulado como que eu posso investir em alguém se eu primeiramente não estou recebendo nenhum tipo de investimento então eu só posso reproduzir em outros o que primeiramente foi gerado em mim então eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer depois da intimidade com Deus que é o principal é também essa ligação ao corpo de Cristo uma cobertura espiritual orar e buscar a Deus e também pedir conselho da minha liderança pra saber realmente o que que Deus queria né o que que Deus ia querer da minha vida porque minha vida só começou a fazer sentido depois disso depois da profunda intimidade com Deus e um discipulado sério aonde minha vida começou a ter um norte porque ao ouvir a voz do Espírito Santo e aí receber a confirmação e a bênção de uma cobertura forte tudo mudou aí tudo clareou eu nunca vou esquecer o dia que eu já era batizado com o Espírito Santo muitos anos mas em 1992 quando eu tive uma experiência muito impactante com o Espírito Santo e ele falou claramente ao meu coração o que ele queria fazer com a minha vida pelo menos nos próximos anos e aí eu não tinha mais dúvida aí eu fiquei como um leão espiritual tipo assim eu já sabia o que Deus queria comigo e eu fui em frente com toda a força eu já estava debaixo de uma cobertura forte, espiritual discipulado minha vida mudou então foi assim apaixonante e é isso que eu sempre encorajo todos nessa profunda intimidade com o Espírito Santo com o Senhor e também um discipulado sério que vai ajudar realmente confirmar aquelas diretrizes que o Espírito Santo vai dando eu acho que o Senhor dizendo isso para você eu ouço Deus para você você é um homem que o Senhor finds confiável o Senhor ele vê confiança em você e você é o tipo de pessoa que fala assim qualquer tipo de trabalho se for para o Senhor eu faço e eu vejo o Senhor expandindo o Senhor e o seu influência eu vejo o Senhor expandindo o seu ministério e eu também vejo o Senhor ministrando a sua família você tem um filho 2 minha esposa é 3 e eu sinto que o Senhor está dizendo que você vai ser um melhor pai do que o seu pai físico eu sinto que Deus está falando que você vai ser o melhor pai do que o seu pai físico e que você tem orado a Deus para os seus filhos e os seus filhos vão ser uma bênção e vão ter um chamado para as nações você tem tido um sonho sobre isso isso é meu eu sinto Deus muito obrigado por esse dia muito obrigado pela sua comida Deus nos abençoe por todo de cada dia por favor Deus que o anjo nos proteja de todo o mal de todo de todo inferno de todo de tudo que faz mal para a gente Deus cuide de nós por favor agora é o pai do Isaac agora é o pai do Isaac Senhor obrigado por a gente estar vivendo esse momento com a família amém nesse retiro eu e o meu esposo dos meus dois filhos e a gente poder estar celebrando junto no aniversário de sete anos do meu feliz que é o nosso motivo de sorriso que o próprio nome dele diz eu vou fazer só duas perguntas uma terceira eu gostaria muito de fazer por Randy mas eu vou fazer para você considerando que todo mundo faz uma promessa no final do ano faz uma lista de sonhos e que agora terça-feira que vem a gente está acabando o primeiro semestre do ano ou seja em vez de chegar no final do ano você mesmo e se perguntar assim poxa o que eu não fiz esse ano que eu poderia ter feito o que que até o final do ano você gostaria de fazer que você não fez o ano passado até o final do ano são seis meses o que que eu gostaria de fazer que eu não fiz ano passado é uma pergunta difícil porque quando a gente está constantemente perguntando a Deus eu tenho uma prática eu aprendi na minha juventude que quando a gente erra a gente aprende as vezes a melhor maneira de aprender é errando e eu comecei a orar já algum tempo atrás que eu faço essa oração eu digo para Deus assim Deus o que que eu vou errar no futuro que eu posso aprender que o Senhor poderia me revelar agora para que eu não tenha que errar e eu peço a Deus que me dê revelação profética onde que eu vou errar no futuro me mostra onde que eu vou errar eu oro todo o meu coração eu digo Deus não deixa eu errar pai paizinho me pega pela mão eu sou teu filho me pega pela mão me mostra onde que eu vou errar e constantemente o Espírito Santo me mostra e fala olha você vai errar aqui e aí eu fico atento eu oro o jejum naquela área e peço a Deus pai eu não quero errar nessa área e assim eu vou na caminhada com Deus procurando não errar dizem que tem um ditado que diz que o sábio aprende com o erro dos outros ele não erra perdão diz que o sábio aprende com os seus erros mas melhor do que o sábio é o homem espiritual que ele aprende com os erros dos outros e quando você estuda por exemplo os generais de Deus uma das matérias que a gente estuda na nossa escola do sobrenatural você vê que os grandes homens de Deus foram usados para construir cidades como Alexander Dowie por exemplo lá perto de Chicago nos Estados Unidos no começo do século XX em 1905 ele estava começando ali no final dos anos 1800 1845 ele construiu uma cidade inteira a cidade inteira adorava a Deus a cidade batia o sino de manhã todo mundo ajoelhava para adorar a Deus uma cidade inteira aos pés imagina a cidade inteira aos pés do Senhor esse homem foi tremendamente usado por Deus porém ele errou e o maior erro dele ele teve vários erros mas eu considero o maior erro dele não ter levantado filhos espirituais então eu sempre peço eu sempre peço a Deus pai o que eu vou errar no futuro me revela agora eu acredito que se eu pudesse terminar esse ano e levantar mais discípulos para me ajudarem com a visão que Deus me deu eu vou ser um homem realizado eu vou ser um homem feliz nós temos um projeto de implantar igreja é o chamado que Deus nos deu começamos como você disse uma igreja lá no Rio de Janeiro estamos já com uma segunda congregação mas eu sei que sozinho ninguém consegue cumprir o chamado de Deus eu não consigo você não consegue nem Jesus com todo o seu poder e glória ele tentou concluir o seu chamado sozinho mas ele levantou homens para estarem com ele então o que eu peço a Deus é pai me dá filhos espirituais para que juntos nós possamos cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa cidade sem discípulos a gente não chega em lugar nenhum sem cumprir o chamado de Deus para liderar pessoas ele decide fazer discípulos sem levantar filhos espirituais nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus tem um ditado que diz que sucesso sem sucessores é fracasso então até o final do ano o que eu faria? eu levantaria mais discípulos mais filhos espirituais mais homens para colar comigo e ajudar a cumprir o chamado de Deus na minha vida e esse é o meu conselho para você também